A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos pode levar a novos ataques ao direito ao aborto, que já foi drasticamente reduzido em vários estados americanos. O republicano se vangloria de ter permitido que a garantia federal do direito à interrupção da gravidez fosse derrubada em 2022 graças à nomeação que fez de três juízes conservadores da Suprema Corte durante o primeiro mandato. Essa decisão histórica reverteu o meio século de jurisprudência e a Suprema Corte voltou a dar a todos os estados do país o poder de legislar sobre a questão. Desde então, cerca de 20 estados impuseram restrições parciais ou totais ao aborto. Referendos sobre o tema foram realizados em dez estados em paralelo à eleição presidencial. Arizona, Missouri e Nova York, por exemplo, aprovaram emendas nas constituições estaduais para restaurar a possibilidade de abortar até a viabilidade do feto, mas a Flórida rejeitou por uma pequena porcentagem. Durante a campanha, Trump foi cauteloso com relação ao tema, já que a maioria da opinião pública era a favor do direito ao aborto. Ao mesmo tempo, ele acomodou o discurso para manter o apoio dos evangélicos.